Música Oi amigos, paz e bem! Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou! Que alegria festejarmos a vida de Jesus e com ele aprendermos a ser sempre melhores. Hoje na catequese vamos aprender o verdadeiro sentido da Páscoa. Fique ligadinho, tchau, paz e bem! Enzo, eu vou falar uma coisa pra você. Tá bom, nossa, é coisa séria? É. Olha, eu fui no supermercado comprar ovo de Páscoa pra você. Ah, é chocolate! Mas eu não comprei. Não? Não. Tá muito caro o ovo e o meu dinheiro tá pouquinho. Ovo, mas tá muito caro mesmo. Daí eu não comprei. Aí eu tenho uma proposta. Por quê? A gente fazer umas rosquinhas, fazer um bolo de chocolate, tá bom? Então a gente faz brigadeiro? Isso, faz brigadeiro também. Tá bom. Que essas coisas eu tenho em casa. Ô vô, não fica preocupada, eu sei que o portão aqui não é o chocolate. É, você sabe, né? Vô, eu não ligo. Até porque o chocolate é muito caro, né? É, né? É, mas eu gosto mais do bolo. A senhora vai fazer, a gente vai ficar conversando, vai fazer um bolo, vai ser muito mais legal. Então, porque o sentido da Páscoa, né? É a gente ter uma vida nova dentro da gente. Não é comer chocolate, né? Então, por isso que eu quero falar. A senhora ensinou eu já que o chocolate não é importante. O importante é a gente lembrar que Jesus vive, não é? É, e que o simbolismo, né? O ovo em si, ele quer mostrar pra gente que a vida sempre vai vencer. Certo. Ela pode estar lá dentro de um ovinho escondidinha, mas ela vai um dia ressurgir, como aconteceu com Jesus, né? Ô vô, esse bolo, esse bolo que a gente vai fazer, vai ficar muito mais com cara de Páscoa. Sabe por quê? A gente pode chamar as pessoas pra vir comer e fazer que nem os discípulos fizeram hoje. Tá na leitura da missa. A gente chama e conta pra todo mundo que Jesus ressuscitou. E o Enzo, olha, você, tá vendo, gente grande, criança catequisa é adulto também. É verdade, ô Enzo. Eu vou ficar muito feliz com isso. Vai, vai ser bem legal. A gente também pode fazer um saquinho surpresa, daí eu tenho daquele do seu aniversário que sobrou, a gente põe dentro, põe biscoitinho, põe bolo, né? A gente também pode fazer pipoca. Ai, vô, pipoca. Porque a pipoca, lembra da outra vez que eu falei que pipoca também é símbolo da Páscoa? Sim. Porque dentro do piruá não tem nada. Do piruá, do milho, né? Do milho. Não tem nada. É. Daí quando esquenta, que dá aquele calor, ela estoura, é uma vida nova. É. Gostei, vô. Então a gente faz e daí a gente pode ir lá naquela vila que tem lá e dar pras crianças. Ah, eu acho que vai ser muito legal. É igual... O que a gente vai poder falar? Eu não sei. A gente vai ter que ver o que a gente vai poder falar. A gente pode falar que Jesus ressuscitou, que Jesus é a vida nova. Certo. E que nós somos... a gente carrega essa vida nossa. Todas as crianças, todos os adultos que querem viver o amor, a paz, a alegria, carrega essa vida nova. Ai, vó, vai ser bom isso. Não é? Porque, vó, os discípulos fizeram isso, não fizeram? Quando eles chegaram e viram que o outro não estava vazio? É, eles foram dar a notícia. Uns para os outros. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Foi uma alegria. Foi uma alegria para todos eles. Quer dizer, eles ficam meio assim, né? Depois que Jesus apareceu para eles, daí que... né? Agora, Jesus pode aparecer para as pessoas através de nós. Através de outras coisas, né? É, através das nossas boas ações. Certo? Certo. Ah, então. Vai ser uma Páscoa muito legal, né? Eu tive uma outra ideia. Hoje podia fazer também. Cheio de ideia, hein? Ai, hoje a minha cabeça está fervendo. Vó, a gente podia gravar um vídeo. A gente gravava o vídeo e põe na internet falando, Jesus ressuscitou, hoje é a Páscoa. Aleluia, feliz Páscoa e todos. E daí conta para todo mundo que Jesus está vivo. Ah, isso mesmo. Viu, crianças? Vocês também podem fazer um vídeo e postar, né? Daí, a falando que Jesus ressuscitou. E explicando para Deus o sentido da Páscoa, viu? Que é a ressurreição de Jesus. Que não é o coelho, que não é o ovo, que não é todas essas coisas aí, né? Que o importante é partilhar. Que o importante é partilhar, estar em família, estar junto com os amigos, estar junto com aquelas pessoas que mais precisam. Levantar a alegria de Jesus ressuscitado. Ai, eu acho que esse dia vai ser muito bom, viu? O Senhor ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Ô, vó, a gente vai lá fazer esse bolo, então? Vamos! Então vamos, então. Vamos. Então tchau, crianças. Tchau, crianças. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!